Fala aqui, Tim, fala aqui, não, mei, que ele é peludo! Como vocês viram aqui, estamos no cenário novo, né, o bagulho e tudo acontecendo. Como vocês sabem, eu mudei de casa, inclusive eu também que mudei de estudo, então tá tudo desenralado aqui, né, tem que ajeitar muita coisa. Mas estamos hoje aqui pra trazer aquele videozão pra vocês, e hoje vamos reagir ao som LFG Freestyle Session Parte 2. Lembrando que o primeiro link na descrição é o link da música do artista, então se você quer ajudar ele, automaticamente me ajudar, você já vai clicar no primeiro link, dá aquele like com aquela visualizada monstra, e falar que veio por mim, bora escutar o som. Então vamos lá daquele jeito, sempre daquele jeito, daquele jeito, e vamos escutar aí o som daquela sincronizada monstra. Bora ver de que que consta. Bora ver como é que tá o som dos moleques. Olha mais ou menos por aqui, ó. Mais ou quem? Olha o que tá o som dos moleques. Um F-Gang que chega em peso, o G-Tang tá no toque. Na track nós já via, hit beat tem no estoque. Sou cria de favela, tenho pena desse smoke. Ó, o vagabundo entra em choque. Nossa! Caraca! Beatzinho de salsa, hein? Caraca, florzão pesado, mano Caralho, Beatzinho de estilo Fire Gang, mano Caraca Tô com os mano no corre, cê tá na ria Você mexe um dedo, já sabe que se complica Cê fala muito, inveja a vida dos cria Nossa, Beatzinho enjoado, mano Beatzinho de estilo Fire Gang, Beatzinho de estilo Fire Gang Nós que tá na fita, liga a gang E seu plano pode ser Sempre acreditei na minha gang Nós sobe o morro, cê repete Toque o mundo pra tentar no pé Caraca, pesado, hein, mano Caraca, gostei, hein, mano Exato, moleque é bom na letra E a outra é pisada, mano No Melodizão também Pesado o som dos cria, mano Real Pode crer Bora comentar pra vocês aí O que a gente achou do som dos moleques, tá ligado? Passar a visão, vem comigo Então, tropa, bora passar pra vocês a visão aqui Do que eu achei do som dos manos Da LFG Freestyle, tá ligado? O que eu achei da parada que eles apresentaram pra gente Só numa pegada que me lembra um pouco O estilo da Fire Gang, tá ligado? É aquele som mais ali bem no Melody Bem sujo, bem impuro, tá ligado? Eu sinto um pouco disso no som deles É bem ali na pegada também Real Trap, tá ligado? Cantando mais o que eles vivem ali e tudo mais Gostei bastante do beat Não vou mentir pra vocês Achei, mano Beatzão bem pesado E também achei interessante também A forma como os artistas falaram isso E apresentaram o flow dentro da música, tá ligado? Uma voz bem baixa ali Meio que passando um tom de medo, mano Achei foda Vamos no primeiro link na descrição Já comentar pesado que veio por mim Fortalecer o corre dos manos Pesado Dá aquele likeão E aquela visualizada mostra E o som tá foda Parabéns aos envolvidos aí da Life Gang, tá ligado? Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já sabe Já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Quando eu soltar aqui de novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá Primeiro link, link na música dele Segundo link, meu contato pra divulgação E terceiro link, meu canal de vlogs e games Então é nóis Tamo junto e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau